Os melhores momentos da semana 10, um oferecimento NFL Game Pass, Cleveland Browns e Baltimore Ravens fazendo um jogo importante dentro da AFC Norte, primeira posse de bola com a equipe dos Browns Deixão Watson posicionado para o passe, interceptado e vai para a endzone Touchdown, Baltimore Ravens Kyle Hamilton na segunda jogada do ataque dos Browns Leva para a endzone, Baltimore já toma a frente do placar Segunda campanha agora dos Browns, tenta a corrida ali com o Jerome Ford Vai conseguir a primeira descida, correndo ali pela lateral, camisa 34, garante o force down Mais uma vez correndo com a bola a equipe dos Browns E agora aparece muito bem a defesa dos Ravens para forçar a parada Perde Jardas, agora terceira para 12 Posicionado para o passe, camisa 4, faz o passe no meio, consegue a conexão Não, não consegue a recepção e é quarta descida Vem para campo agora o ataque dos Ravens Lamar Jackson posicionado para o passe, faz o passe pelo meio, consegue a conexão com o Mark Andrews Boa recepção do camisa 89 com dois defensores em cima dele Segunda para cinco Jardas agora, Lamar, play action Vai para a direita o camisa 8, tenta achar uma opção de passe, consegue a conexão E a primeira descida Aparecendo pela primeira vez no jogo o Bateman, camisa número 7 para garantir o force down Já no campo de ataque agora, primeira para 10, Lamar ameaça o passe curto Agora a pressão chega, entra no pocket, consegue a conexão ali com o Gus Edwards Escapou do sec e ainda garantiu algumas Jardas com seu Running Back Vai ser uma segunda descida para 6 Jardas Formação pesada agora para os Ravens, Lamar, entrega para o Mitchell, Running Back Vai buscando a lateral, ótimo corte para passado, primeiro marcador Primeira descida e muito mais vai para a endzone Touchdown, Baltimore Ravens Que Anton Mitchell, camisa 34 Achou seu espaço, disparou e foi para a endzone Ataque dos Browns de volta agora, entrega para o jogo terrestre mais uma vez com o Ford Para garantir o force down Aos trancos e barrancos, move a corrente e o ataque dos Browns Tentando tirar o zero do placar, agora a terceira para 10, deixando o Watson A pressão chega, consegue a conexão Consegue já a primeira descida, ganha mais algumas Jardinhas E lá já mora aparecendo bem o camisa número 8 Começo de jogo não muito bom para os Browns, tentando a recuperação Agora a terceira para 7 Jardas Posicionado para o passe, camisa 4 Tenta o passe longo na endzone Não saiu bom, a marcação estava boa Passe incompleto Vai ter que vir para o field goal A equipe dos Browns, field goal de 36 Jardas Vem o chute E está lá dentro, no meio do Y Tira o zero do placar A equipe dos Browns, agora 14 a 3 Nesse início de primeiro quarto Lamar vai entregar para o jogo terrestre Confusão ali na entrega e aparece muito bem A defesa para forçar a parada Estava na bola ali, Jeremiah Uso Coramor A camisa número 6 Primeira para 10 agora Próximo do meio do campo para o ataque dos Ravens Lamar, play action, faz o passe curto Consegue a conexão com o Mitchell Tem o comboio para seguir O camisa 34, já está no campo de ataque Vai ser derrubado Próximo da linha de 25 Jardas Running back aparecendo muito bem Nesse primeiro quarto de partida Terceira para 4, agora com a bola na linha de 19 Lamar, posicionado para o passe Mira na endzone Passe incompleto Ótima marcação da defesa dos Browns É quarta descida E agora são os Ravens que tem que vir para o field goal Trinta e sete jardas para Justin Tucker Daí é automático para ele Lá dentro Dezessete a três No primeiro quarto Os Ravens aumentam sua vantagem Início de segundo quarto de partida Agora para o ataque dos Browns Sean Watson, play action do camisa 4 Tem tempo, faz o passe pelo meio Consegue a conexão E a primeira descida Mari Cooper Já vai para próximo do meio do campo O ataque dos Browns Conexão aí com o principal recebedor da equipe Posicionado para o passe agora mais uma vez O camisa 4 Escapa do sec Vai tentar resolver ele mesmo Vai buscando a lateral pela direita E garante o first down Foi colocado para fora Mas não antes de garantir A primeira descida Ataque dos Browns Caminhando agora nessa campanha Segunda para 10 Entrega para o jogo teste Para o Jerome Ford Conseguiu girar e escapar do marcador Primeira descida Chega na linha de 15 Até ser colocado para fora Já na red zone Agora o ataque dos Browns Tentendo seu primeiro Tentendo a partida Terceira para 16 yardas Deixão Watson Joga com o Joku Na direita Mas não consegue o avanço necessário Quarta descida Defesa dos Ravens Sobe o muro Vai ter que vir para o field goal Mais uma vez Agora de 28 yardas A equipe dos Browns Vem o chute No meio do Y Mais uma vez Consegue Os três pontos 17 a 6 Ataque dos Ravens De volta agora Bola na linha de 26 yardas Lamar Posicionado para o passe Olha para a esquerda Consegue a conexão E é a primeira descida Zay Flowers Aparecendo aí o Calouro Para garantir o first down Calouro com grandes números Na sua primeira temporada Na NFL Lamar Entrega para o jogo teste Agora para o Gus Edwards Vai avançando Até ser derrubado Na linha de 40 Boa ação da defesa agora De Cleveland Primeira para 10 yardas Boa na linha de 31 Já do campo de ataque Lamar Entrega para o jogo teste Mais uma vez Ótima janela Para correr Mais uma vez Ali Gus Edwards Mas a defesa conseguiu Evitar o first down Agora a terceira para 11 Lamar Tenta achar uma opção De passe E vai ser sacado Aparece a defesa Dos Browns Mandou a blitz Para garantir o sec E forçar A quarta descida Vai ter que vir Para o field goal Com o Justin Tucker E o chute é bloqueado Bloqueado pela defesa Dos Browns Vai tentando retornar Ali pela esquerda Agora O Walker O camisa 5 Já passa do meio do campo Passa da linha de 40 E é colocado para fora Colocando a equipe de Cleveland Numa boa posição No finalzinho Do primeiro tempo Segunda para 6 yardas Deixando o Watson Pulsionado para o passe Faz o passe no meio Consegue a conexão Com a Mari Cooper Primeira descida E muito mais Vai ser uma primeira Para o touchdown Já chegando ali na linha De 7 yardas Deixando o Watson Fica com a bola Vai tentar correr ele mesmo E vai ser derrubado Ótima ação da defesa Para forçar a parada Não consegue o avanço Quarterback Agora a terceira Para o gol Faz o play action Tenta achar uma opção De passe Deixando o Watson A marcação chega Vai para a direita Mira o passe Na endzone Alto demais Nada feito Pela terceira vez No jogo Vai ter que acionar ali Justin Hopkins Para chutar o camisa 7 23 yardas para ele O snap é bom Vem o chute E está lá dentro Mais 3 pontos Os Browns não conseguem Seu primeiro touchdown Mas fecham Pelo menos com a pontuação Início de segundo tempo Lamar Faz o passe no meio Consegue a conexão E a primeira descida Com os A-Flowers Já no campo de ataque Depois da recepção Do camisa 4 Ataque dos Ravens Começando bem Nesse segundo tempo Lamar Posicionado para o passe Olha para a direita Consegue a conexão Com o Odell Passou do último Marcador E vai para a endzone Touchdown Baltimore Ravens Odell Beckham Jr. Na sua primeira recepção No jogo Leva para a endzone Aumenta a vantagem Os Ravens Ataque dos Browns De volta a campo Conexão ali com Elijah Moore Tentando seu primeiro touchdown Na partida A equipe de Cleveland Terceira para 10 Agora já no campo de ataque Deixando o Watson Faz o passe com o Njoku Vai avançando O camisa 85 Quebra 3 Tackles Até ser derrubado Mas garante o first down Move as correntes O ataque dos Browns Mais uma vez No campo de ataque Vamos ver se agora consegue Ser o primeiro Tendendo a partida Segunda para uma jarda Entrega para o jogo terrestre Karin Hunt Tem bons bloqueios Vai avançando Até ser derrubado Próximo da linha de 10 O running back A primeira descida Ataque dos Browns Tentando entrar na endzone Pela primeira vez no jogo Segunda para 7 Agora Deixando o Watson Posicionado para o passe Faz o passe no meio Consegue a conexão Com a Mari Cooper Ele é derrubado Vai ser uma terceira Descida para 2 Jardas Bola na linha de 3 Para o ataque dos Browns Terceira para 2 Deixando o Watson Entrega para o jogo terrestre Karin Hunt Tenta achar uma opção Bateu na parede Mas entra na endzone Touchdown Touchdown Cleveland Browns Com direito a flexões Karin Hunt Vai para a endzone Para diminuir a vantagem Vem para a tentativa De dois pontos agora Deixando o Watson Tenta achar uma opção de passe Não tem ninguém Mas vai ele mesmo Com a bola Dois pontos Dezessete a vinte e quatro Agora Diminui a vantagem Uma posse de diferença Agora para os Ravens Que voltam para o ataque Lamar Play action na primeira descida Faz o passe longo Consegue a conexão Com o Mark Andrews Estava muito livre O Tyran Ganha mais de 30 jardas Com recepção Já no campo de ataque Os Ravens Nesse finalzinho De terceiro quarto Segunda para oito Lamar Tenta achar uma opção de passe Chega a pressão E vai ser sacado Seque para Miles Garrett Seque para Jeremiah Uso Coramua Para forçar Terceira descida longa Terceira para a dezessete A última jogada Desse terceiro quarto Lamar Posicionado para o passe Tenta achar uma opção E vai ser sacado De novo De novo ele Miles Garrett Para forçar a parada Dois secos seguidos Para o Camisa 95 E é quarta descida Vai ter que devolver A bola Os Ravens Vem para o punch Na primeira jogada Do quarto e último período Vai tentar o retorno Perdeu a bola Muff Recuperação Da equipe Dos Ravens Do Vernei Ficou com a bola E Baltimore Vai começar Numa ótima posição De campo Primeira Para o gol Vai tentando correr Lamar Jackson E é parado Ótima ação Da defesa Para impedir O Camisa 8 De correr com a bola Agora terceira Para o gol Bola na linha de 10 Lamar Vai para a direita Tenta achar Uma opção de passe Tenta achar Soltou Interceptado Na endzone Mas tivemos Uma falta Na jogada Falta da defesa Dos Browns Então vai ter Uma nova Primeira descida Automática O ataque Dos Ravens Agora segunda Para o gol Com a bola Na linha de 2 Jardas Entrega para o jogo Terrestre E vai para a endzone E Guns Edwards Touchdown Baltimore Ravens Chega agora A 30 pontos 31 depois Do extra point E aumenta Sua vantagem Ataque dos Browns De volta Para o campo Ótima conexão Com a Mari Cooper Já chegando Próximo Do meio Do campo Tem que tirar Uma desvantagem Muito grande A equipe Dos Browns Segunda Para a 7 Agora Deixando o Watson Passe curto Consegue a conexão Com o Njoko Escapa Dos primeiros Marcadores Vai avançando Na força bruta O Tyrant Camisa 85 Para garantir O first down E muito mais Já colocando Os Browns A posição de campo Agora a segunda Para o gol Bola na linha de 9 Deixando o Watson Escapa do sec Vai soltar o passe Consegue a conexão Com o Eli de Amor Touchdown Cleveland Browns Eli de Amor Camisa número 8 Reduz a vantagem Mais uma vez Os Browns Estão no jogo 8 e 25 Para o final Lamar Posicionado para o passe O passe é desviado E é interceptado Pelo Nilsson Vai ser levado Para a endzone Touchdown Cleveland Browns Para empatar O jogo Agora com Extra point E vai para fora A equipe Dos Browns Não consegue O empate Depois da Pick 6 Mas a vantagem Agora é só De um ponto Terceira Para oito Jardas Para o ataque Dos Ravens Lamar Passe na direita Consegue a conexão Com os Hayflowers E é derrubado Próximo da linha De 40 O Calouro Garantindo A primeira descida Agora situação De terceira Descida longa Para o ataque Dos Ravens Terceira Para 14 Ainda no campo De defesa Lamar Posicionado Para o passe Vai tentando Achar uma opção Na esquerda Vai tentar Correr ele mesmo E vai ser derrubado Ótima ação Da linha defensiva Zadari Smith E Miles Garrett Para forçar A parada Ataque dos Browns Agora de volta A campo Primeira para 15 Consegue a conexão Ali com o Njoku Dois jogadores Ali para conseguir Derrubar o camisa 85 É realmente O tanque Desse ataque Dos Browns Terceira para duas Jardas Agora deixando Watson Olha para a direita Consegue A conexão E a primeira descida Jerome Ford Running back Aparecendo agora No jogo aéreo O relógio vai passando Minutos finais de jogo Segunda para 19 Deixando Watson Vai tentar o passe Na direita Consegue a conexão Com a Mari Cooper Camisa número 2 Aparecendo mais uma vez Numa situação importante Agora primeira para 10 Com a bola na linha de 45 Deixando Watson Entra no poca Escapa do sec Escapa da marcação Vai correr o camisa 4 Primeira descida Vai chegar já próximo da marca Para tentar chutar o field goal A equipe dos Browns Grande avanço Do camisa número 4 Dentro já dos 2 minutos finais Primeira para 10 Entrega para o jogo terrestre Para Jerome Ford Ótimo trabalho da linha ofensiva Já vai ficando próximo Da marca do first down E agora virou um grande bolo Para empurrar ele Na primeira descida Que trabalho espetacular Da Wally dos Browns Colocando o time Em ótima posição de campo Deixando Watson Foi ali para o meio Para deixar uma boa posição de chute Para o Hopkins Para ganhar o jogo Vem o chute E está lá dentro Vitória do Cleveland Browns A equipe que não teve A frente do placar Em nenhum momento do jogo Garante a vitória No segundo final Tchau Tchau!